Os três fatos cargos da dispensação pública, quais foram? O governo professor, o governador Paulo Alonso, de 95 e 98, secretário adjunto de cultura e turismo 2007 e 2008. Na hora que eu estava falando ali, se apresentando ao público, você falou assim, a minha meta é levar a cultura para os bairros. Como é que vai ser levada essa cultura para os bairros? Quais as suas ideias em relação a isso? A ideia é a descentralização. Decentralização. O que ocorre com a cultura de São José? A cultura dela está concentrada única e exclusivamente no centro histórico de São José. E se inibe, além de inibir, ela não dá condição que as pessoas de bairro mais longínquos tenham condição de ter atividade cultural. Então, ao invés de vir para cá, nós vamos levar para os bairros, obviamente, e as coisas que ocorrem dentro de escola vão continuar, mas só que vão ter que também sair. O que você vai ter que levar para lá? Tipo, apresentações interenantes de teatro, oficinas de artesanato, música. A primeira coisa é pensar que você só transforma a sociedade com a educação. E a cultura é um pressuposto muito forte dela. Então, você tem que levar todas as oficinas que ocorrem no centro histórico de São José aos bairros dentro de São José. Tem que estar nas escolas de São José. Que é o teatro, as associações. Então, levar lá o teatro à música, à dança, ao artesanato. Levar, permanecer, construir alternativas. E ampliar, até a forma de uma sinfônica de São José, para que as aulas de lourinho, trompete, esconde, clarinete, dar oportunidade a todos os talentos que estão escondidos mais baixos para a população econômica, aparecerem. E ampliando as partidas. Galeta, você faz parte do movimento negro de Santa Catarina, né? Há 20 anos. Hoje eu mostro uma coisa interessante. Em livro de história das escolas públicas, o negro só aparece na época da escravidão, o cidadão afro que não existe, não se sabe o nome de personalidade da África, tirando o Mandela que aparece na Rede Globo, fora isso, o Mike Tyson, que dá um assurro em muita gente. E não tem isso. Como é que a gente está tentando trazer a cultura negra para as escolas públicas de São José? Laburando uma cartilha da educação negra, qual é a sua sobre isso? Eu tenho que pensar que há uma lei federal, até as 1639, marra-feira-3, que já institui a obrigatoriedade de desenvolver os conteúdos afro- e afro-brasileiros, aplicando em afro-brasileiros um currículo de ensino médio e ensino fundamental. Nós vamos trabalhar em cima da lei. Nós já começamos isso ano passado. Já cartilha? Menina, o livro? Não, o desenvolvimento desse tipo de conteúdo nas escolas. Nas escolas? Porque ela é uma disciplina. A lei das 1639, ela regula o ensinamento do conteúdo afro-brasileiro, indígena e ciganos, nos estabelecimentos de educação. O que nós temos que fazer junto com a Alvinha e com a educação é implementar, é fazer-se cumprir essa lei, dando fluxo aos professores e passando conteúdos teóricos que reforçam e retiram a ideia que a África é pobre, que a África é só escravidão no período brasileiro. Não, que a África tem um mosaico de riqueza. Muito maior do que daqui. Gigantesco. Então nós estamos obrigados a implementar essa lei e a uma lei federal, que já começou no ano passado, e vamos retomar agora uma tranquilidade com a Alvinha. Mas com questões práticas é o seguinte, é um livro ou uma cartilha ou é um emissões desde a aula de História, é isso, né? Como ela não é uma disciplina, ela é um conteúdo, então tanto na matemática, como na geografia, na história, no português, na educação física, terão que trabalhar com atributos da Alvinha. Reconstruir a história da África a partir de outras instituições que podem ter ideologia física, química. Sempre seria a contribuição da África. Mas especificamente aonde? Na geografia, na história, na ciência social, na filosofia e no contexto.